Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir e se acomoda que voltamos com God of War Ragnarok, dessa vez mostrando uma das melhores armaduras que o jogo tem até o momento, a armadura do Berserker, ou dos Berserkers, né? Sério, isso aqui é outro patamar e, aliás, com ela é possível criar algumas builds bem quebradas, que mais tarde eu trago também no canal, tá? Caso você não saiba, em God of War Ragnarok nós temos como inimigos os Berserkers e eles são hoje o que no jogo de 2018 nós tínhamos, né? Como as Valkyrias. Aqui elas foram substituídas pelos Berserkers. Basicamente existem vários deles espalhados pelo mapa. Pra ser exato, eu acho que são 12 ao todo, tá? Se eu não estiver enganado. E o jogo te permite enfrentá-los, tá? Fora os diversos itens bacanas que eles vão dropando conforme você vai enfrentando cada um, três deles, em específico, vão dropar as peças dessa armadura. E nesse vídeo eu vou mostrar quais são, qual o benefício da armadura, mas desde já, meu, eu te peço que me dê uma força aí compartilhando esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, tá? Se tem algum amigo, né, jogando Ragnarok, compartilha com ele que você vai ajudar muito mesmo o que eu faço aqui no canal. Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui também, porque com um valor bem pequeno, cara, você vai fazer total diferença no meu trabalho. É o valor de um cafezinho por mês, tá? E por essa ajuda, você vai ter vários benefícios aqui no nosso espacinho, inclusive um grupo, tá? Pra trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas, vai ser bem legal. Bom, o primeiro Berserker que eu vou mostrar está no reino de Midgar, exatamente neste ponto que eu vou mostrar pra vocês no mapa. Esse cara, ele vai dropar o cinturão da armadura dos Berserkers. E aí Não! Essa espada não pertence a você! Não! 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 Reage, cara! Você consegue! Porra, Matheus! Got him! Fiquei, meu filho! Fiquei, meu filho! Fiquei, meu filho! Esse tudo, qual é a ligação com os espíritos? É o símbolo da traição deles, a crueldade personificada. Vamos nos livrar disso. O próximo Berserker vai dropar a couraça da armadura e ele está em Aufheim, no reino dos elfos. Aqui, mano, na moral, vá bem preparado, tá? Porque você vai enfrentar três de uma só vez. A luta é complicada, mano. Eu apanhei bastante, mesmo estando no nível acima deles, mas... Eu sou muito ruim, tá ligado? Então, tipo, eu não... Talvez eu não seja a referência, mas vai lá e tenta, tá? Assim que você derrotar os três, a couraça vai dropar pra você. Aqui! Cuidado atrás de você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 trazendo aqui é mediante a experiência que eu vou tendo, a experiência de um cara que é leigo mesmo e eu espero que mesmo assim eu consiga dar algum norte, ajudar e fazer com que o seu gameplay seja melhor, tá bom? Porque tá me ajudando bastante e o que eu vou aprendendo eu vou repassando pra vocês. Perdoem algum erro repito, não é o meu forte, mas eu tô adorando mesmo assim fazer esse conteúdo do meu jeito, tá? Obrigado pelo carinho, pela força se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos se não deixou o like, deixa aí tudo isso ajuda demais o trabalho que eu faço seja membro se puder também e só alegria, mano, obrigado por tudo um beijo no seu coração, até a próxima se Deus quiser, valeu!